As coníferas estão bem adaptadas ao frio extremo e à grande quantidade de neve. Sua forma piramidal facilita que a neve caia mais facilmente dos galhos, permitindo que a vital luz solar chegue às folhas. Sob a forma de chuva ou de neve, a umidade atingirá as árvores e cairá das folhas como gotas, juntando-se aos rios e voltando ao oceano, onde o ciclo da água recomeçará. Os salmões, subindo o rio com dificuldade, encontram-se no final da viagem. Longe do mar, desovam em riachos afastados e tranquilos. Nem todos os ovos eclodirão. Alguns serão comidos pelo melo aquático. Em contraste com as águas da chuva, que fazem os riachos crescerem, os salmões adultos não voltarão ao oceano Pacífico. Depois da desova, morrerão. No entanto, até mortos contribuem para o ecossistema da floresta, fornecendo seus próprios elementos nutritivos ao riacho. Os óculos de mergulho do mero aquático demonstram a sua importância ao procurar os ovos do salmão, ricos em proteínas. O orvalho desprendido de uma queda d'água projeta um luminoso arco-íris, reproduzido no brilhante beija-flor de coleira, que se alimenta na loniceira. O beija-flor, surpreendente e habitante destas florestas frias e exuberantes, necessita visitar as flores, constantemente e durante todo o dia, para carburar sua acelerada vida. Esta fêmea tem alguém mais para alimentar. Recolhe o néctar para um dos seus filhotes recém-emplumados. Os rios da velha floresta nem sempre correm sem interrupção até o mar. As árvores gigantes caem nos riachos, produzindo obstruções, que reduzem a velocidade da corrente do rio, formando represas tranquilas e alguns redemoinhos. Estas represas representam os viveiros ideais para os ovos de salmão. A larva de estranha aparência da mosca dobson procura os ovos de salmão. Protegida por temíveis mandíbulas e por um corpo coberto de espinhas, explora o cascalho em busca de comida. As mesmas represas tranquilas hospedam também a larva da salamandra gigante do Pacífico, que pode facilmente acabar com a larva da mosca. Enquanto um voraz predador do rio devora o outro, abaixo, no leito de cascalho do rio, alguns ovos de salmão começam a se desenvolver. Havia uma época em que estas condições ideais para os ovos de salmão eram encontradas em todos os riachos das florestas. Mas o atual método de derrubada das árvores, em especial a prática de formar clareiras, pode eliminar toda a vegetação da terra e privar os riachos dessas vitais represas naturais. Uma floresta sem desmatamento atua como um enorme filtro, absorvendo e desviando a água da chuva antes que ela seja drenada pelos riachos. Mas nas áreas de clareiras, a capa superficial do solo, desprovida das raízes que a mantêm unida, é arrastada diretamente ao rio, com graves consequências para os ovos do salmão. Aqui, dois rios se encontram. Um, repleto de sedimentos, é de cor marrom. O outro, proveniente de um vale não desmatado, tem suas águas limpas. O barro e os sedimentos turvam as águas do rio, sufocando qualquer vida que nelas possa existir. À medida que os sedimentos são depositados, os ovos de salmão são enterrados, retirando-lhes o oxigênio vital e condenando-os à morte. Nos locais onde a floresta continua virgem, os ovos estão protegidos em seus leitos de cascalho. É ali onde os riachos limpos nutrem a nova vida. Quando os pequenos salmões, ou alevinos, emergem do seu ninho de cascalho, ainda trazem consigo uma pequena bolsa de gema, presa ao ventre. Esta fornecerá elementos nutritivos vitais em suas primeiras semanas de vida, nas tranquilas águas das represas. Longe destas protegidas represas, os salmões, com um ano de idade, já tiveram tempo para amadurecer e estão prontos para migrar ao mar. Ali passarão até oito anos, alimentando-se da rica vida marinha, que os transformará em gigantes de 45 quilos. Os troncos caídos dão vida aos riachos. Desta forma, tocos e árvores gigantes caídos mantêm viva a própria floresta. A decomposição de uma árvore em pé apenas pode começar quando a sua dura casca protetora se desintegra. Embora pareça que estas formigas carpinteiras estejam comendo a madeira, na verdade, estão apenas escavando túneis para construir suas colônias. Com este processo, reduzem a madeira a diminutos fragmentos, que podem ser mais tarde atacados por outros agentes decompositores. Os principais agentes decompositores da floresta são os fungos. Introduzidos na árvore pelas antenas das formigas, os fungos apodrecem a árvore de dentro para fora. Os troncos apodrecidos também proporcionam um lugar ideal para o ninho do pica-pau, outro gigante da floresta. Atacada por todas as partes, a árvore sucumbirá e cairá ao solo onde será o campo de crescimento perfeito para umas 3 mil espécies de fungos da floresta. A árvore sucumbirá e cairá ao solo Os fungos e as plantas saprófitas, como a gota de pinheiro, continuam decompondo a madeira, liberando os elementos nutritivos, que de outra forma continuariam retidos. O solo da floresta, coberta de folhas de pinheiro, esconde um campanhol de dorso vermelho. Sob os olhares atentos de uma família de corujas pintadas, o campanhol volta ao seu ninho, sob a casca de uma árvore podre. Da mesma forma que os ratos, os mussaranhos e os esquilos listrados do chão da floresta, este delicado campanhol passa muito tempo debaixo da terra e se desenvolve entre as árvores em decomposição. A coruja pintada também tem uma família para alimentar e os pequenos roedores, como o campanhol de dorso vermelho, formam uma parte importante da sua dieta alimentar. com comida ainda na boca, a jovem coruja pintada encontra-se diante de um dilema. A perda de um animal é o ganho de um animal.